Hoje trago um testemunho impressionante e verdadeiro que pode mudar a forma como você enxerga a vida E o que vem depois dela? No dia 7 de agosto de 2001, o pastor Valmir Leal passou por um dos momentos mais devastadores de sua vida Um acidente trágico que levou sua esposa e uma amiga à morte Dominado pela dor e pelo sofrimento, Valmir se afastou da fé, sentindo-se indignado e distante de tudo aquilo em que acreditava Mas nove meses depois, o destino colocou a prova novamente em um novo acidente e dessa vez uma queda de cerca de 8 metros de altura E é aí que o inesperado aconteceu Valmir relata que enquanto seu corpo estava entre a vida e a morte, sua alma foi levada a um lugar sombrio Um lugar que ele descreve como o inferno O que ele viu, ouviu e sentiu é algo que vai além da nossa compreensão E hoje eu compartilho esse testemunho poderoso para que você possa ouvir com atenção e refletir profundamente Porém, logo após dessa experiência, o pastor Valmir foi levado pela Covid-19 Eu sou a Ana Garcia e sejam sempre muito bem-vindos aqui no canal Descobrindo Amados, eu peço que vocês deixem seus likes neste vídeo Pois dessa forma, o YouTube vai levar este conteúdo para mais pessoas Para que elas possam assistir e ficarem aí em alerta também, tá bom? Também te convido para se inscrever aqui no canal se não for inscrito e fazer parte da nossa grande família Descobrindo E queridos, antes do vídeo, eu quero dar um recado super importante e breve Para você que precisa, urgente, aumentar a renda da sua família Eu estou fazendo isso porque eu sei que você pode sair do ano de 2024 e entrar no ano de 2025 Da melhor forma possível Quero te ajudar a aumentar a sua renda Estando aí no conforto da sua casa E para isso você só vai precisar do seu celular E para saber mais detalhadamente, eu deixei aqui nos comentários deste vídeo o link do meu WhatsApp Esse comentário está fixado e é só você clicar e me chamar que eu vou te ajudar Então não perca tempo porque você pode ganhar entre 100 a 600 reais por dia, tá bom? Clica no link que está fixado que eu vou te explicar como tudo funciona, tá? Que Deus abençoe e vamos ao vídeo de hoje Bendito é o nome do Senhor Jesus Hoje é um dia de alegria para nós Eu jamais imaginava que um dia eu estaria assim participando da Santa Ceia Jamais Mas Deus teve uma grande misericórdia Me deu a sua oportunidade e eu louvo a Deus todos os dias Porque você não tem noção O que é o abismo Eu vou reduzir meu testemunho, resumir o meu testemunho E vou contar uma parte assim que vai mexer com o teu coração É forte Tem coisas que eu não consigo contar Tem coisas que é muito forte Já comecei muitas vezes a querer contar E não consigo, é muito difícil Você não tem noção Do que as pessoas passam lá no abismo Sabendo, consciente E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia No livro de Hebreus No capítulo 3 E no verso 7 Portanto, como diz o Espírito Santo Se hoje ouvir a sua voz Não endureça o vosso coração Como na provocação No dia da tentação do deserto Onde os vossos pais Me pôram em prova E viram minhas obras por 40 anos E por isso me indignei Contra essa geração E disse Estes sempre erram em seu coração E não conheceram o meu caminho Assim jurei na minha ira Não entrarão no meu repouso Vê, irmãos Que jamais Aconteça em qualquer um de vós Um coração mau Infiel Que a parte do Deus vivo Exortai-vos uns aos outros Todos os dias Durante o tempo que se chama hoje Para que nenhum de vós Endureça pelo engano do pecado Porque nós tornamos participantes De Cristo Se retivermos firmemente O princípio da vossa confiança Até o fim E enquanto se diz hoje Se ouvirdes a sua voz Não endureçais o vosso coração Como na provocação Porque havendo alguns ouvido E provocaram E não todos E não todos foram os que saíram do Egito Por meio de Moisés Mas como quem indignou Mas com quem que indignou Por 40 anos Não foi porventura Os que pecaram E cujos cadáveres caíram no deserto E quem jurou Que não entraria no seu repouso Senão os que foram Desobedientes E vemos que não puderam entrar Por causa daí Por causa do que? Por causa daí Incredulidade Se assenta por gentileza Irmãos, eu digo para vocês O que eu quero Não é o que eu queria O que eu quero É esquecer Esquecer o que eu passei O que eu mais quero É que um dia eu não lembre Do que aconteceu E aonde eu tive Eu cheguei até a falar para Deus Que eu nunca mais ia contar Cheguei a passar mal Em cima do altar Porque eu revivo tudo de volta Mas como Deus tocou no coração Do missionário Eu sei que vai edificar a sua vida É forte É muito forte Irmãos, e hoje Hoje aqui Como nós vimos na Bíblia Que quando nós ouvir A voz de Deus Não é para nós endurecer O nosso coração Hoje através desse testemunho Deus vai falar com alguém aqui Você está passando luta O inimigo lutando Para tirar você da igreja Tirar você da presença de Deus Afastar você do caminho Que está levando ao céu Mas por causa da incredulidade Muitos milhares Não conseguiram entrar Eles acharam que iam entrar Na terra prometida Mas o engano do pecado E a incredulidade Eles não puderam entrar Por causa dessas duas coisas Irmãos, dia 7 de agosto De 2001 Eu tive um acidente grave Ali na cidade de São José Chegando em São José Ali no Sinaleiro do Bradesco Era 8 horas e 30 minutos Da manhã Estava indo para Curitiba Eu tive um grave acidente Até Eu dei as fotos lá para o Kleber Não sei se ele vai conseguir passar Do carro ali Tudo esmagado E nesse acidente Teve duas pessoas Que perderam a vida A falecida esposa E mais uma irmã Que estava comigo Eu estava na igreja Deus tinha falado Era um plano de Deus Porque nem tudo Que acontece na nossa vida É um plano de Deus Mas tem coisa que é Um plano de Deus E ali eu perdi A minha esposa E mais uma irmã da igreja Eu estava dirigindo a igreja Estava firme Na igreja Trabalhando na obra E aquilo, irmãos Foi me entristecendo Porque na luta Que o diabo vem E aí ele começa A fazer nós questionar E começa, irmãos A fazer nós ficar Com dó de nós Nós mesmos E eu lembro Que eu fiquei Mais uns três meses Dirigindo a igreja E cada dia Que eu vim na igreja Eu voltava assim Pior O diabo lutando Como foi acontecer isso? Por que isso? Dois filhos Prematuros Ainda Muito apegados A mãe E meus filhos Não queriam ir para casa Ficavam esperando a mãe Queriam Vamos esperar a mãe Vamos esperar a mãe Aquilo foi me entristecendo E nós temos Que tomar cuidado De tomar decisões Precipitadas Na luta E ali Eu comecei A tomar decisões Erradas E a tua decisão De ontem É o que você é hoje E a decisão De hoje É o que nós Seremos amanhã E eu lembro Que eu cheguei E disse assim Olha Eu não tenho mais Condição de dirigir Igreja Assuma tudo Aqui Eu não quero mais Eu vou cuidar Dos meus filhos Vou cuidar de mim Eu não estou em condição E eu entreguei tudo E voltei para a minha casa Ainda eu continuava Vindo na igreja De vez em quando E eu fui me entristecendo Cada dia mais E um dia Eu tomei uma decisão Pior da minha vida Eu fechei a minha bíblia De madrugada E joguei a minha bíblia Com tudo em cima Do guarda-roupa E falei Eu nunca mais prego o evangelho Dignado Revoltado Porque o diabo Vai se aproveitando E ele fala Na nossa mente Porque dentro Da nossa mente É um campo de guerra Será que vale a pena Eu estar na igreja Será que vale a pena Os irmãos me abandonaram Eu queria Todo mundo em volta De mim E eu comecei A ficar aquele crente Todói E um dia Eu disse Não prego mais E aí Quando eu joguei A bíblia O Espírito Santo Saiu da minha vida Eu senti ele sair E eu fiquei Uma pessoa tão vazia Que não tinha mais sentido A minha vida Eu fiz até propósito Orei Mas ele não voltou É por isso que diz A bíblia No livro de Eusifésios 430 Não entristeça O Espírito Santo Que foi dado Para vós Como que entristece Tomando decisões Erradas Entregando O que Deus deu Saindo fora Do propósito De Deus E aí Eu não tive mais força Tentei ir para a igreja Eu entrava um pouquinho Eu saia chorando E eu falei Eu nunca mais vou para a igreja Fazia nove meses E três dias Do primeiro acidente Eu tive o segundo acidente Porque ali No primeiro acidente Meu carro moeu O caminhão bateu Tombou em cima Eu fiquei uma hora e meia Embaixo do caminhão Esmagado Engolindo areia O caminhão cargado de areia Mas só trincou Um fio de costela Eles me queimaram as costas Cortando a ferragem Mas quando eles endereitaram o assento Eu falei Tirem ela Ele disse Não, ela não tem mais gente E as duas Que estavam junto comigo Foram a obra Mas dia 10 de maio 2002 Eu estava já fracassado Sem ceia Fazia nove meses E três dias Exatamente Do primeiro acidente Ainda eu cheguei no trabalho Estava construindo Ali em frente da prefeitura Domingo para assistente Construindo 1.200 metros Tinha 52 funcionários E eu cheguei no trabalho Deus ainda usou O irmão Rubens Que era um funcionário Chegou e falou assim Pastor Valmir Por que você não volta para Jesus? Volte Ele me abraçou E ele chorou Volte para Jesus Pastor E eu falei para ele Onde você vai pregar hoje? Mas para ele parar de falar Eu não queria que falasse mais Em igreja Eu não queria Eu estava indignado Revoltado E ele disse assim Volte rapaz Eu estou sentindo Que a tua vida Tua sua oportunidade Está se vindando E ele falou Não, eu vou pregar lá em contenda Eu falei Então eu vou lá Eu vou reconciliar Mas para ele parar E 11 horas e 30 minutos Eu estava em cima do telhado Ajudando a cobrir Quebrou a telha Eu caí uns 8 metros e 70 Quando afundou a minha perna Porque eu estava sem cinto Ajudando Ali eu era responsável pela obra Andando por cima das tábuas E tinha um servente Estava levando as telhas Sofrendo E eu peguei de um lado E disse Não, vamos levar Quando nós ponhamos aquela telha em pé Deu um vento Foi o próprio inimigo Me desequilibrou E eu saí de cima das tábuas Pisei na telha E a telha quebrou E quando afundou a minha perna Eu já gritei Meu Deus Eu vou morrer E estou desviado Porque eu sabia a altura que eu estava E foi quebrando E eu vim E quando eu caí no chão Eu levei as mãos Quebrou os meus dois braços Braço esquerdo Ficou mais curto Uns 15 centímetros Meu braço Meu direito também quebrou O joelho E eu bati minha cabeça E deu traumatismo craniano E quando eu caí no chão Eu tentei reconciliar Mas não tive mais força E aí Começou a gelar o meu corpo Eu vi a morte A morte vindo em forma de uma lesma Ela veio Eu comecei a gritar Não Eu não posso morrer Não, não Não faz isso comigo E ela foi me engolindo Eu fui gelando Eu fui gelando Como se estivesse entrando Dentro de um congelador Quando ela acabou de me engolir Eu fui saindo do meu corpo Eu saí do meu corpo Tão natural Como tirar o meu pé De dentro do sapato Você vai deixando o pé De dentro do sapato Sim, vai ficando o sapato Vida após a morte É real Que nem essa É natural Eu fui descolando do meu corpo Eu fui saindo Eu fui saindo E eu fui subindo Só cuidando Eu vi chegar o seate Eu vi os punhando do seate Eu vi embora Meu corpo E eu fiquei ali gritando Me ajude Me ajude Eu morri Aí eu escutei uma gargalhada E olhei assim Tinha dois demônios me olhando Mais perto do que na parede E eles rindo Você já viu aquelas pessoas oprimidas Que caem Que dá aquela gargalhada De deboche E eu falei Vocês não vão me tocar Eles falaram Você morreu desviado E eu pensei Não vou reconciliar Mas quando eu pensei Eu falei Não adianta mais Eu já saí do meu corpo Ah, meu irmão Tão difícil é Para uma pessoa Que morre desviada Ali se encerrou Todas as oportunidades Eu tentei reconciliar Eu falei Vocês não vão me tocar E eles vieram Eles não tem dedo Era como umas unhas Uma garra No lugar dos dedos Aquela cabeça de cachorro Parece que tinha uma pessoa Um homem Mas cabeça de cachorro Eles vieram E eles cravaram as unhas Me pegou assim por trás Cravou as unhas No meu peito E eu não tinha como me mover Eu fiquei quietinho De tanta dor E eu dizia Não faz isso comigo E eles rindo E dizendo Você morreu desviado Agora não tem mais jeito E eles me levaram E me jogaram Dentro de um poço Um túnel Muito grande Era mais do que As quadras inteiras E eles me jogaram Como quem joga Um saco no lixo E eu fui caindo Os irmãos veem Que a vida é tão real Que eu dizia É um pesadelo Não é verdade Que eu morri Não, eu não morri Eu vou me acordar Eu vou voltar para a igreja Não é verdade Que eu morri desviado Mas quando eu abri o olho Eu olhava Eu caindo E sumindo a claridade Da boca daquele túnel E eu caindo E fui entrando Numa escuridão E eu gritava Para os meus filhos Solte uma corda Eu caí num poço Pelo amor de Deus Me tirem daqui E eu gritava Meu Jesus Não deixe-me ir para o inferno Vida após a morte É real A pessoa, irmão Você enquanto está vivo Você sente dor Por causa da alma E do espírito Que está no teu corpo Por que que uma pessoa morta Pode escortejar Cortar E não sente nada Porque a alma E o espírito Saiu dele E o que faz nós sentir Pensar A consciência É a alma É o espírito E eu fui, irmãos Caindo E fui escutando, irmãos Grito muito alto De milhares de pessoas E eu fui chegando perto Quando eu cheguei perto Eu senti um calorão Como fosse um chaminé De uma churrasqueira acesa E eu fui chegando perto Irmãos Você tem uma noção É como uma pessoa Estivesse dentro de um vulcão Não tem para onde você ir Se você queimar o teu dedo Você põe o dedo na água Você protege Mas você caiu o corpo inteiro Dentro daquele fogo E ali eu comecei a gritar Por que que eu desviei do evangelho? Ah, meu irmão Eu gritava Eu preguei o evangelho Eu sabia que o inferno existia Ah, meu irmão Se você soubesse Quantas mil pessoas Estão lá desesperadas Gritando Pedindo uma oportunidade Quantas vezes Eu preguei A parábola do rico e o Lázaro Mas nunca imaginava como é Se um ser humano Escutar os gritos Daquelas pessoas Que estão lá Viva Conscientes Pessoa, irmão Pede a memória Irmãos Eu já ajudei Cuidar pessoas doentes Fase terminal Quem já ajudou Cuidar Você sabe É triste É horrível Aquela pessoa Ai Ai Você não consegue dormir Você não consegue comer Duvido Não consegue comer Lá no inferno Não é assim Não É dirigir os dentes É desespero É aterrorizante Os gritos deles Irmãos Eu lá no meio Junto com eles Gritando E eu gritava Por que que eu desviei Quantas pessoas Irmãos Que por causa De uma luta Por causa De uma repreensão Ele sai da igreja E ele achando Que ele é eterno Ele não sabe Que amanhã Ele pode ter Um acidente Ele pode infartar Ele pode morrer E para onde Ele irá Você já viu Tantas pessoas No caixão Mas você já se viu No caixão É normal Você viu Uma outra pessoa No caixão É normal Você ir Num velório De um familiar Mas você já se viu Num caixão Quantas pessoas Irmãos Que não quer servir A Deus Por causa De um familiar Um amigo Um namorado A esposa Ou o esposo Mas se essa pessoa Morrer A família vai levar Só o corpo No cemitério Mas ele já saiu Dali E para onde Ele irá Não tem desculpa Deus vai perguntar Quantos anos Se viveu na terra Tantos anos Olha você viveu Tantos anos Você teve oportunidade Você ouviu Falar de mim O inferno Existe É real Existe Eu estive lá Aleluia Eu estava lá Irmãos Pela medicina Eu fiquei Três dias e meio Lá Porque eu tive Morte cerebral No hospital evangélico Eu fiquei Três dias Morte cerebral No dia Que eles iam Tirar os aparelhos Foi o dia Que eu voltei Para o meu corpo Mas é horrível Irmãos É horrível Eu digo Para vocês Eu só tenho O diabo Como é meu inimigo Não tenho Nem um ser humano Eu não quero Que ninguém Iva para lá Inferno Não foi feito Para ser humano Irmãos As pessoas Eu fui para lá Achando que eu não ia Quantas vezes Meus amigos Eu nem casa Querem te dizer Pastor Valmir O senhor pregou O senhor dirigiu Região O senhor dirigiu Muitas igrejas Quantas salvas Você ganhou Eu dizia Você está me condenando Porque eu parei De pregar Quem não tem pecado Atire a primeira pedra Eu falava isso Para as pessoas Pararem de pregar Para mim Isso é desculpa Isso não justifica Eu achei Que eu não ia Para lá Porque eu estava Parado Mas quando Eu saí Do meu corpo Aí eu vi Que não tinha Mais Eu estava lá Irmãos Tem coisa Irmãos Que eu não consigo Contar Porque Cada pouco Assim Tinha um demônio Que dava um grito No fundo E quando aquele demônio Gritava Vinha com uma onda De calor Muito mais forte E vinha assim Aumentando o grito Conforme vinha Aquela onda De calor E aumentando E eu já começava A gritar Porque aumentava Não sei quantas Calorias a mais Graus de calor E nós ficava O ponto assim Irmãos lá Não morre Se não morria E quando passava Aquela onda de calor Lampoco Ele gritava de novo E aquele desespero Socorro Água Me ajude Meu Deus Me tire daqui Me tire daqui Quantas pessoas Que estão lá Milhares de anos E eles ouviram A palavra de Deus Eles ouviram Que tinha que renunciar E eles não quiseram Renunciar Hoje você está aqui Ouvindo Eu não quero Que você Para lá Aleluia A primeira coisa Que o diabo Tira do crente Diga Temor É isso Que ele tira Começa Aquele negócio E não tem nada a ver Não Não tem nada a ver Eu nunca achei Na Bíblia A palavra Escrito Não tem nada a ver Mas eu achei Escrito assim Que o Senhor Jesus Não tem nenhuma comunhão Das trevas Com a luz Nós estamos vivendo Nos últimos dias As pessoas Se corrompendo No livro Irmãos Salmos 111 E versículo 10 Fala ali sobre Que o temor É o princípio Da sabedoria Quando a pessoa Irmãos Tem temor De Deus Temor Irmãos Não quer dizer Que é medo Como que é o temor O temor Irmãos É uma pessoa Que teme a Deus É o respeito Guarda os mandamentos Temor Uma pessoa Que tem temor Ele se afasta Da imundícia Do pecado O temor De Deus Ele respeita Os mandamentos Ele tem prazer De obedecer A palavra Ele obedece Porque ele ama A palavra De Deus Não perca O temor De Deus Se você Perder o temor De Deus O adultério Não é mais pecado Se você Perder o temor De Deus A fornicação Já é um prazer E o pecado Vai ficando Tão normal Que perca E pra ele É a mesma coisa Não sente nada E se ainda O pastor Repreender Ele está Cheio de razão Não Mas aquele Ali Aquela lá Aleluia O Senhor está Falando contigo Volta o primeiro amor Lembra Onde você Caiu Se era Antes A boteira E pecado É pecado Meu irmão Quantas pessoas Que hoje Vivem na internet Vivem na pornografia Chega em casa Chega em casa Escondida A esposa Dormindo E ele lá Em mãos Do face No whatsapp Mandando foto Recebendo foto Entrando no site Deus Deus conhece O teu coração Deus está te assistindo Meu irmão Vai para o motel E continua Querendo fazer A obra de Deus O missionário Não vê Os pastores Não vê Mas está filmado Para o dia Do juízo Você vai se desesperar Quando você sair Do teu corpo Não valeu a pena Por que que eu fiz isso Aleluia Deus te chamou Para a santidade Deus te chamou Para a santidade Eu não quero E Jesus não quer Que você vai para lá Mas é a tua escolha Que vai prevalecer Apocalipse diz assim Aguarda o que eu te dei Para que ninguém tome A tua coroa Eu achava Que eu não tinha perdido Eu já estava perdido Eu achava Que não estava deseado E já estava deseado Faço um exame De consciência Hoje Ainda há tempo De você consertar Ainda há tempo De você abandonar Aleluia Não deixe a arrogância Tomar a tua salvação Se humilha Porque aquele Que se humilha Será exaltado Não adianta Você esconder Três coisas Não perdoa pecado Silêncio Tempo e distância Pecar e ficar quietinho Esconder Não perdoa pecado Está tudo dentro Da pessoa Está tudo gravado Na consciência E a tua consciência É a testemunha De Deus Você sai do teu corpo Já você começa A confessar Meu Deus Eu morri desviado Eu fiz isso Eu fiz aquilo Eu só fiz Coisa errada Aleluia Mas o Espírito Santo Hoje está dizendo Que Ele quer apagar Os teus pecados Aleluia Guarda Guarda o que eu te dei Diz o Senhor Guarda o que eu te dei Para que ninguém tome A tua coroa Aleluia Aleluia Muitas pessoas Muitas pessoas vão ver Que está perdido Quando Ele morrer Ou quando Jesus voltar Quando Ele escutar O toque da trombeta Ele vai se esconder Ele vai para o banheiro Se Ele estiver na empresa Ele corre Ele vai se esconder Meu Deus Jesus veio E aí Ele vai se arrepender Ainda bem que Jesus não veio Ainda bem que você não morreu Você está aqui Há uma saída Aleluia Diga a glória a Deus Não é hora de nós brincar De ser crente Meus irmãos Não é hora de você brincar De ser crente Nós estamos vivendo Os últimos dias O mundo entrou Dentro de muitas igrejas Ainda bem que na visão missionária Não entrou Ainda há santidade Ainda há compromisso Não deixe o mundo Entrar no teu barco Porque ele vai afundar Aleluia Levante a tua mão Diga meu Deus Me dá temor Isso é muito sério Isso é muito sério Não podemos perder Você pode perder amigos Você pode perder emprego Você pode perder Bens material Mas se você tiver temor De Deus Deus acrescentou em dobro Do que Jó tinha O inferno é real Eu estava lá Irmãos De repente escutei um estouro Como um relâmpago Escutei um grito Valmir E me pegou nesse braço Esquerdo Saímos no claro do mundo Poucos segundos Eu gritava de dor Eu chorava Eu gritava de dor Ele me segurava Com um cisquinho Na mão dele Um grão de areia Eu lembro que eu pensei Eu vou olhar É Jesus Quando eu pensei Olhar ele me virou Me tampou com a sua mão Para mim não veio É tão real Irmãos É real Vida após a morte É assim real E ele dizia Não chore Eu disse Senhor Eu estou tudo queimado E ele Passou a dor Na hora Oh aleluia Oh aleluia Eu falei para Jesus Se for para mim Ganhar a salvação O que fica dentro da igreja Eu morrer de fome Eu fico Irmãos Você não tem noção Meu Deus Vale a pena Você sofrer Para você ser salvo Ele disse assim Vamos Vamos ali na terra Eu vou mostrar Meu caminho para você Aí eu vi a cidade Assim Voando Ele me levava voando Eu vi a cidade Eu vi as casas Falei Ah eu era daqui Sim você era daqui Aí eu vi o caminho Era um Alturo Da largura Assim do altar Aqui do público Retinho Como fosse aterrado Ele era mais alto Para cá lama e água Para cá Aquela lama com água E aí Fiquei olhando Aquele caminho reto Eu vi Um obreiro Vindo gemendo Com a Bíblia na mão Ele já partiu para Jesus Presbítero José Patende Era o nome dele Eu vi ele caminhando Vindo assim Gemendo Ele vinha gemendo E ele passou por nós Não viu nós Passou gemendo E foi E aí Jesus falou Você viu meu filho Eu falei vi Você viu que ele está gemendo Vi Mas ele não vai desistir Ele vai até o final Tem muitos obreiros Gemo O senhor é um A gente vê as orações Do missionário gemendo Mas vale a pena Missionário Vamos chegar até o final Jesus acredita em nós Jesus acredita em nós Eu também choro Eu também gemo Não é fácil Quantas vezes Se a gente fosse olhar para a luta A gente entrega tudo Mas não vale a pena Vale a pena continuar Mais um pouquinho E eu lembro que vinha uma irmã Com um bebezinho nos braços Assim Pegando um piazinho pela mão Menininho Caminhando E ela vinha chorando Ela vinha chorando Passou por nós E foi chorando E eu fiquei olhando Que ela não ia chorar Aí o senhor Falou bem assim Que eu estivesse feliz Está vendo minha filha Ela está em grandes provas Mas ela não vai desistir Quantas mães Que vêm para a igreja Com foto Com roupa E filho No ônibus Né irmão Mas vem Ela para o esposo Estar junto Ela para Mas não quer vir Mas ela vem E ela não vai desistir Não desista irmã Venha com as crianças Venha Não desista Jesus acredita Que você vai até o final Eu lembro Que tinha dois rapazes Dois moços Assim jovens Um de braços cruzados Ele andava de costas Assim no caminho E um Na frente dele Assim desanimando Falando mal Ah você sabe Onde que vai esse caminho Não tem fim Isso aí Sabe a má companhia Isso tem que tomar cuidado Irmãos As más conversações Corrompem os bons Costumes Muitas pessoas São influenciadas E eu lembro Irmãos Que aquele jovem Que ia falando mal Assim Aí o que estava Escutando-se Assim Eu vou sair E ele desceu Aquele degrau Assim Entrou naquela lama E começou a ficar Tipo hipilético Deu um ataque hipilético E ele caiu Na lama O outro começou A gritar A chamar ele E foi lá Tipo Queria acudir ele E também caiu na lama E ficaram os dois dormindo Aí Jesus falou assim Olha quantas pessoas Saíram do meu caminho Um mar de gente Deitado na lama Eu vi um pastor Deitado com uma bíblia Grande Dormindo Eu falei Meu Deus Olha esse aqui Um pastor E aí o Senhor Falou irado Irado irmão Voz de ira Esse aqui Saiu do meu caminho Ele e seus seguidores Estão aqui no barro Vão ficar até o dia do juízo E eu entendi Irmãos Que tem dois tipos De desviado Tem um Que desviou Ficou tão bom Para ele Parece que ficou Minha maravilha Prosperou Parece que o teste Mais saudável É aquele que está dormindo 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 quer dizer inconsciente Não sabe o que está acontecendo Esqueceu do céu Esqueceu de tudo Está ali dormindo Aí eu escutava Os gritos De uma pessoa Do lado esquerdo Me ajude Me ajude Aí eu falei Quem está gritando Ele disse É esse rapaz ali Aí eu virei Com um daqui No irmão Assim Ele estava De quatro pés Naquela lama Com as mãos Assim esticadas Para frente E as pernas dele Ele forçava Para voltar Nos caminhos Mas as mãos Prendiam E ele gritava Eu tenho que voltar Eu tenho que voltar Me ajude Me ajude E aí O Senhor falou assim Esse aqui Não vai conseguir voltar Porque ele não se desprende Quantas pessoas Irmãos Que querem voltar Para a igreja Até reconcilia Mas no outro dia Alguém manda uma mensagem Ele volta ao pecado Ele volta Às práticas do pecado Então ele não se desprende Aleluia Mas hoje Jesus vai quebrar As algemas Hoje Jesus vai quebrar As gema Hoje Deus vai te dar Força E você vai se desprender Da internet Irmãos Da pornografia Do adultério Da fornicação Do pecado Da sujeira Hoje Deus vai te dar Força E você vai sair Da lama E vai voltar Para o caminho De Deus Irmãos Eu vi Assim na frente Um casal De namorados Como eles estivessem Assim Na praia Só Sem nu Só de roupa índia E eles estavam Naquele Namoro escandaloso Naquele Agarra, agarra E aí Irmãos Eu tinha vergonha Porque nós Tava tão perto dele Que nós estávamos Dois metros Olhando eles Naquela Situação ali E eu vi Que eles tinham Muitas feridas Feridas Nas costas Nos braços No rosto Feridas Enormes E aquela moça Pegou e abraçou Ele forte Começou a beijar ele E começou a cravar Os dedos Numa ferida Nas costas E começou a sangrar E ele Empurrando ela E ela não soltava De repente Ela tirou um pedaço Dele E ele empurrou Ela falou Olha o que você está Me fazendo Não, não quero mais E ele empurrando ela E ela fingindo Que chorava E dizendo Eu não vivo sem você Eu amo você Volta aqui Volta aqui E ela com aquele pedaço De carne Com sangue Aquela mão Ensanguentada E ela convenceu ele E ela abraçou ele Forte Sorriu E pôs aquela carne Na boca Pedaço dele E eu falei Olha o que essa mulher Está fazendo com esse homem Jesus falou assim Ela não é mulher dele Eles estão em pecado A chaga é do pecado Quantas pessoas Que querem se desprender Mas o outro convence E ele volta à prática Aleluia Mas eu gosto muito Daquela palavra Que diz assim O sangue de Jesus Nos purifica De todo o pecado O sangue de Jesus Oh glória a Deus Só que tem uma coisa Lá em 1 João Capítulo 5 Versículo 18 Diz assim E sabemos que Todo aquele Que é nascido de Deus Não vive Na prática Do pecado Aquele que é nascido De Deus Guarda E o maligno Não toca Você nasceu De novo Você aceitou Jesus Você desceu As águas Você não pode Viver na prática Do pecado Se você não viver Na prática Do pecado Deus te guarda E o maligno Não pode ir te tocar Que comunhão Tem a treva Com a luz Nenhuma Aquele que ama Deus Está na luz Não nas trevas O diabo Está contando Com você No inferno O diabo Está só esperando Você morrer Para ele te levar Mas o Espírito Santo Está me usando Hoje Eu não conheço A tua vida Eu não sei A tua escondida Eu não sei O que você anda Praticando Mas o Senhor Está dizendo Torne Hebreus 12 12 Torne Levantar A mão Cansada Joelho Desconjuntado E faça A vereda Direita Para os teus pés Aquele que Manqueja Não desinha Inteiramente Mas antes Seja Sarado Aleluia Levante a tua mão E dão glória Nós estamos Vivendo dias Difíceis Eu falei No começo Que três coisas Não perdoa pecado Silêncio Tempo E distância Silêncio Pecar Não Fica quietinho Não abra tua boca Vou ficar Está tudo normal Está tudo bem Está tudo bem Para você Mas o Senhor Tem tudo filmado Está tudo filmado Guardadinho No pendrive Lá de Deus Assim como Deus Deu inteligência Para nós filmar E guardar Também está lá Guardadinho Amém Silêncio Tempo Quer dizer Não Faz tempo Faz tempo Não perdoa pecado Distância Não Eu fui Aqui na visão missionária Eu vou lá Para a tal igreja Às vezes Nem vem aqui Dá satisfação Só manda assim Eu estou em uma nova etapa Da minha vida Obrigado por tudo E estou indo Está levando Está indo mesmo Está indo tudo junto Com ele Silêncio Tempo E distância Não perdoa O que perdoa É você confessar Confessar Vim aqui E dizer Pode me dar Minha disciplina Estou arrependido E quero pagar o preço E eu quero o perdão De Deus Agora tem outros Que quando Nega até o último Até com foto Até com prova Nega Eu quero ver você Negar diante de Deus Ah pastor Maciã Está me perseguindo Ele está querendo Ajudar você Meu pastor Não Não está te perseguindo Ele quer ajudar você Se livrar do abismo Ele quer que você Vá morar na glória Confessa e deixa E você alcançará A misericórdia E se alguém Se alguém Se alguém for Querer ajudar Dizer não Você está errado Ele vira a cara Fica bravo Tem que apoiar Dizer não Continua Não tem nada a ver É melhor você estar Pecando dentro da igreja Irmão Você está dentro da igreja Você não está salvo Para você estar salvo Você tem que estar Com o teu nome Escrito no livro da vida Você tem que ter Temor de Deus O temor de Deus Você rejeita a oportunidade Que nem José rejeitou Ele foge Meu irmão Minha irmã Fuja Fuja Não queira enfrentar Que você cai Fuja Que nem José Mas valeu a pena Deus honrou depois Na hora Até mesmo Talvez Ele podia ter dito Não Mas puxa Não Não Botifar não ia ver Mas Deus ia ver Deus ia reprovar Ele ia perder A bênção Foge Meu irmão Foge Minha irmã Aleluia Que Deus Vai te honrar Deus Vai te honrar Para encerrar Não vai poder Continuar Ele me trouxe Me pôs em cima Do caminho E eu comecei a gritar Não Pelo amor de Deus Não 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 me solte Não Eu não posso voltar Para lá Ele me soltou Eu caí Não tinha força Nas minhas pernas Aí ele me firmou Pegou para os dois ombros Me pôs em pé E disse Firma tuas pernas Aí eu tive força E ele põe Aquele braço Grande Assim Aquele guardapó Branco Que brilhava Igual a luz Assim Resplandecente Aquele braço Longo E eu caminhando Mais pequeno Que uma formiga Do lado Do braço Dele Aleluia Se até aqui Eu cheguei É porque O braço Do Senhor Está me protegendo É o braço Do Senhor Aleluia 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 Eu vi Irmãos Estavam dentro Da UTI Procurando meu corpo Entrei dentro Do meu corpo Assim Igual se põe Um pé Dentro do sapato Entrei Foi o dia Que o médico Estava Furando Embaixo da minha unha Com uma agulha Uma seringa Para ver se eu estava Já em óbito Para ele tirar os aparelhos Foi onde eu mexi Ele disse Não o rapaz Está consciente No outro dia Eu saí de coma Irmãos Três Com água De sangue Lado esquerdo Paralisado Eu não sentia nada Eu não sentia meu corpo Eles iam me operar Meu pai Não tem muita responsabilidade Me trouxe Eu para casa E os irmãos Começaram a orar Lá em casa No quinto dia Irmãos Eu passei muito mal Porque eles enchiam Minha boca Batiam No elitificador Enchiam minha boca Maxilar quebrado Dente quebrado E eu não sentia Minha língua Eu não engolia Eu chorava de fome Quantas pessoas Que reclamam Porque Só tem uma ruida Irmãos Eu chorava de fome Eu chorava de sede E uma madrugada Eu comecei a passar mal Eu sentia a morte E eu comecei a fazer Um propósito Com Deus E eu vi uma luz Que entrou dentro Do meu quarto Que me queimava Um farol aceso E eu fiz um propósito Que é onde Deus Me mandasse Eu ia E que jamais Eu ia desistir Enquanto eu tiver Fôlego de vida Eu quero pregar o evangelho E ele me deu um sopro Bem forte E foi saindo Voltou as forças Eu comecei a gritar Meu pai Meus filhos Que estavam me cuidando Meu pai falou Filhos Estão morrendo de fome Eles bateram no edificador Eu senti Minha língua Engolindo Comecei a engolir Irmãos Não tem coisa melhor No mundo Talvez pra você É uma coisa tão normal Sentir o tato Sentir cheiro Eu não sentia cheiro Irmãos Meu lado esquerdo Paralisado Com 17 dias Depois que Jesus Vem no meu quarto Eu comecei a mexer As mãos Mexer os dedos Estourou Ficou água Dentro do céu Da boca Vazou aquele sangue Irmãos Pra glória de Deus Resumindo A única coisa Que Deus deixou Um sinal Na minha vida É o meu nariz Aqui que é amortecido Não sinto nada E eu não sabia Não entendia Por que Mas uma manhã Quando eu lavei Meu rosto Eu passei a mão Olhei no espelho E eu entendi Que toda vez Que eu olhar No espelho Toda vez que eu lavar Meu rosto Eu vou lembrar Da onde Deus Me tirou Eu vou lembrar Da onde Deus Me tirou Deus é bom Irmãos Não perca nunca A presença De Deus Em 9 de junho De 2020 O pastor Valmir Leal Partiu deste mundo Devido a Covid-19 Mas sua história Seu sofrimento E suas visões Nos deixaram Um alerta Que ressou Até hoje Ele teve a chance De voltar Para compartilhar O que viu E viveu Para nos dar Um testemunho poderoso Sobre o que ele acredita Ter sido uma visão Do próprio inferno Um local de dor E solidão Indescritíveis Ele conta Que naquele momento Tudo o que ele pensava Era nas escolhas Que fez E no tempo perdido Afastado da fé Este testemunho Não é apenas Um relato De algo Que ocorreu No passado É uma mensagem Urgente Um chamado Para cada um De nós Valmir Nos faz questionar Nossas escolhas Nossos passos E a forma Como estamos Vivendo Talvez Estejamos Presos Em preocupações Cotidianas Talvez Afastados Daquilo Em que já Acreditamos Um dia Ou ocupados Demais Para pensar No que Acontece Depois Que partimos Deste mundo Ao compartilhar Essa experiência Pastor Valmir Nos convida A uma reflexão Sincera Estamos preparados Para o que pode haver Além desta vida E se estivermos Será que estamos Prontos Para enfrentar As consequências Das escolhas Que fazemos agora Esta história Nos faz lembrar Que o tempo É precioso E que as escolhas Que fazemos hoje Podem ecoar Muito além Do que imaginamos E que essa mensagem Seja um despertar Para buscarmos Uma vida Com propósito Onde a fé E o arrependimento Ocupem Um espaço Importante Que cada um De nós Possa refletir Sobre onde estamos E para onde Estamos indo Para que No final Nossas escolhas Sejam Aquelas Que tragam Paz E esperança Tanto Nesta vida Quanto No que vem Depois Amados Eu vou Ficando por aqui Muito obrigada A todos Que assistiram Este vídeo Não se esqueçam De me chamar No whatsapp Tá bom Eu estou aguardando Vocês por lá Deus abençoe A sua casa A sua vida E a sua família Até breve Até breve Tchau 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 Tchau